Esse animal consome até 35 mil formigas por dia, usando sua língua comprida. Conheça o tamanduá, o aspirador de insetos da natureza. Tamanduás são as quatro espécies de mamíferos existentes, na subordem vermelíngua, que significa a língua de verme, comumente conhecida por comer formigas e cupins. Eles vivem em toda a América Central e do Sul e são conhecidos por suas línguas longas e pegajosas, que podem atingir até 60 centímetros de comprimento, cobertas por pequenos espinhos voltados para trás, que podem ser jogados para dentro e para fora de um formigueiro, para cima, a 150 vezes por minuto, para consumir até 35 mil formigas por dia. Eles têm uma postura defensiva única, fazem uma pose em T, às vezes chamada de abraço de tamanduá, ficando sobre as patas traseiras e esticando os braços, para assustar os predadores. Sabe-se que tamanduás bandeira lutam e até matam uma onça pintada, usando suas garras incrivelmente afiadas, que costumam usar para invadir cupinzeiros e formigueiros.